Afronta não, tá? Afronta não, se vier bater de frente vai tomar piroca não Afronta não, se vier bater de frente vai tomar piroca não Vai tomar piroca não Afronta não, se vier bater de frente vai tomar piroca não Vai tomar piroca não to va-va-va-va-va-va bate a porcê tá no saco Afronta na alci-vi- é bater de frente Vai tomar pirocadão Afronta não, tá? Afronta não Se vier bater de frente, vai tomar pirocadão Afronta não, se vier bater de frente, vai tomar pirocadão Afronta não, se vier bater de frente, vai tomar pirocadão Afronta não, se vier bater de frente, vai tomar pirocadão Vai tomar pirocadão Vai tomar pirocadão Vai tomar pirocadão Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Cardo Mordo!